Boa noite, é um prazer enorme estar aqui em nome da Cavibel, representando a marca Estrela Fidio de Terra. Viva a nossa música, viva os nossos artistas, as nossas verdadeiras estrelas. Boa noite, é um prazer enorme representar Cabo Verde Arleines nesse evento. Viajaram bem connosco, queridos artistas e os nomeados da próxima categoria, de certeza que vão precisar de viajar muito nos próximos tempos. Por isso, contem connosco, artista em palco do ano, os nomeados são... Artista em palco do ano, seus aninhos. Dino de Santiago. Já deu tudo certo E o vencedor é... Dino de Santiago! Esta é a décima quarta nomeação, imaginem, e o quinto troféu de Dino de Santiago. Mas é a primeira vez que vence numa categoria de votação popular. Dino de Santiago, artista em palco CVMA 2024. Boa noite, família. Para mim é uma honra enorme desde já estar nomeado com dois filhos de Barlavento, como é a Seuzani, uma das artistas, um dos timbres mais lindos que este país tem e terá no futuro. Estar nomeado também com o Luni Johnson, que mesmo depois de ver o seu pai partir para o outro lado da vida e não ter a oportunidade de estar no funeral por conta da Covid. É um irmão que eu deixo um abraço gigante para ele, também tem feito muito pela nossa cultura. E vou-me manter aqui numa das ilhas de Sotavento, mas enviar um abraço gigante e dedicar este prémio ao Festival Bahia das Gatas, pela experiência mais linda que eu já tive em palco alguma vez na minha vida. De verdade. E precisamos dos nossos jovens para viver um futuro melhor. Mindelo, no Stadio Unido.